Música Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje. No programa estamos falando sobre a panificação caseira. A busca na internet pelo termo como fazer pão no Brasil cresceu 72% na pandemia e atingiu o maior índice da série histórica do Google. Também disparou a procura por fermento natural e por receitas de pão caseiro. Bel, todo mundo na internet querendo saber como faz pão. O que para você, que é chefe de cozinha e está aí também se aventurando nessa panificação, o que para você é essencial e determinante para uma receita de pão dar certo? O pão basicamente é feito de água, sal, farinha e fermento, né? Mas além de tudo, eu acho que o presente especial que a gente não pode deixar de colocar, não só no pão, mas o terceiro da vida é o amor, né? Quem está assistindo a gente nunca pensou em fazer pão, não faz a menor ideia de como começar, né? Então assim, é simples, dá para fazer em casa com um pouquinho de paciência. Quais são as etapas de uma produção de pão? Então, dá para fazer em casa, sim. Com o passar do tempo, se torna simples, né? Até você criar o seu fermento, você demora aí mais ou menos de sete a oito, nove dias, para puxar ele bem forte, né? E basicamente, eu faço pão durante uma manhã, na parte da manhã, né? Eu tenho um horário bem flexível aqui no restaurante, então, à noite, eu já tiro o levão da geladeira, alimento, deixo ele crescer ali dentro de um período de até oito horas, porque quando ele alcança o pico aqui para mim. E de manhã, faço a produção, né? Geralmente, tem um horário contando com todo o processo de fermentação fora da geladeira, né? Dessa primeira etapa, então, de cinco a seis horas, né? Eu começo misturando o levão com a água, com a farinha, faço esse tipo de alfólio francesa, né? Que é quando você introduz a farinha com o levão. E vou trabalhando com o relógio ali do lado, para não deixar passar nenhuma fase, nenhum tempo a mais, né? É como eu disse anteriormente. A gente até entender o tempo de fermentação que leva, sem você ter essa noção prática e teórica, é um pouco mais complicado. Mas, consegui adaptar isso e esse primeiro processo que a gente faz, esse trabalho que tem a baseira, tem o manual, então, imagina. Na minha mesa, às vezes, quando eu vou fazer uma formidada com dez pães, tem dez bols, dez tigelas espalhadas e sempre ali fazendo de forma individual. Tá certo. É um pouquinho trabalhoso. Mas, fazendo o que a gente queria, para você conseguir, né? Porque a vantagem do som também é que você pode congelar. Eu geralmente forte empatia, deixo com um congelador. Sempre tem como pesquinhos, quando eu descongelo. Então, você pode produzir uma forma mais fria, desadaptando, né? Sem utilizar o coletom, utilizando um pote de sorvete, gerando vapor dentro do seu fono. Também, no início, foi bem complicado para a gente. Mas, com o tempo e com bastante prática, a gente consegue chegar na perfeição com o seu. É prática e a paciência, né? Isso, eu acho que é interessante. É interessante, né, Flávia, também. Porque, com a pandemia, a gente mudou o ritmo da nossa vida, né? É isso. Às vezes, a gente tinha uma vida muito corrida, muito agitada, fazia mil coisas, não tinha tempo para nada. E as pessoas se viram, muitas vezes, em casa, com o tempo disponível e sem saber muito bem o que fazer com esse tempo. Eu acho que, com certeza, esse isolamento também contribuiu para esse aumento de buscas no Google de como fazer pão. Porque é uma atividade que exige, de fato, essa dedicação, né? Essa entrega e esse tempo. É quase que uma terapia, Flávia, para vocês? É, é uma conexão mesmo com o outro mesmo, como a Bel falou, né? Fazer o pão tem toda uma simbologia, né? Um alimento básico, um dos alimentos mais antigos, né? Então, está nesse lugar muito afetivo, né? A própria farinha, né? É um alimento afetivo, quando a gente está a precisão do acolhimento, né? O pão, é o macarrão, né? A farinha tem esse lugar. Então, no momento da pandemia, a gente teve, até os dias de hoje, né? Eu acho que a gente começou a olhar a vida de um outro formato, né? E uma coisa que eu falo para mim, falo para minha filha, que nós moramos juntas, né? Só eu e ela, a gente tem que aproveitar todos esses desafios da pandemia para poder tirar aprendizados, né? Então, o pão foi um início de muitos aprendizados que nós tivemos, né? De desafios. Então, o fazer do pão, para a gente, tem essa simbologia de renascimento. Várias coisas. E toda semana sempre tem, assim, essa revisitação, né? De tudo isso, de quando começou. Isso é muito legal. Eu vejo, por exemplo, no ano passado, eu faço aniversário em novembro, né? No ano passado, meu aniversário foi na pandemia. Eu espero que esse ano esteja vacinada, mas vamos torcer. Na época, uma amiga minha começou a fazer bolo. Ela é nutricionista, ela também estava trabalhando bem, menos que ela trabalhava num restaurante, e ela começou a fazer bolo em casa. E aí, no meu aniversário, ela não foi, né? A gente não reuniu ninguém, fiquei sozinha em casa, e ela mandou o bolo. Então, quando o bolo chega, né? Parece que você está comendo aquele bolo, e a pessoa realmente colocou todo o afeto, todo o carinho, todo o amor ali. Então, vocês falaram no início que o pão começou a ser comprado, né? Até pelos amigos, pela família. Então, é uma forma das pessoas sentirem vocês também ali presentes, né, Flávia? Sim, sim. E também uma coisa que eu queria complementar o que a Bel falou, essa questão do aprendizado. Por exemplo, eu tive fornadas, que o Levan foi, na época, quente, que o Levan estava mais ácido. E aí, eu falei para os clientes, aí eles acolheram alguns, falei, olha, uns eu troquei. Então, teve uma vivência de lidar com esse tipo de produto, né? Com acerto, com erro também. É, acerto. E foi sempre muito acolhido, né? No entanto, que eu, todo o pão, eu faço um para mim. Então, eu tenho os pães congelados. E até numa forma de prova mesmo, né? De prova, para ver se está tudo certo. É meu backup. E você gosta, Maria Fernanda, do pão que vocês fazem? Sim. Vocês fazem mais de um sabor? Ou é um sabor, é um tipo só? Tem vários sabores. Tem o de grãos, que são vários grãos na massa do pão. Tem o de abeia e taça. Tem o de alecrim. Ah, eu adoro alecrim. E não só de aveia. E qual que você gosta mais? Quando vocês fazem, qual que você come mais? Alecrim. Alecrim. E eu ia ser igual você, Maria Fernanda. Eu adoro alecrim. Tudo que bota alecrim para mim, já me conquista. Já vou preparar as encomendas lá para casa do pão de vocês. E você, Bel, qual é o sucesso entre os clientes? Qual o tipo de pão que eles mais gostam? Então, eu comecei fazendo o pão normal de farinha branca, né? O pernúcio. Aí eu comecei a ter que estudar como introduzir recheio na massa, técnicas de alimentação, né? Até também perdi muitas massas colocando recheio. Mas, hoje em dia, eu tenho o espalhinho branca, tenho esse de corponjola com as tonas, tenho de ervas frescas com provolone. É muito legal essa coisa da experiência também, né? Eu estava lendo também, eu me juntei às pessoas que procuram sobre pão na internet para fazer o programa hoje, então eu estava lendo, então as pessoas estavam falando, né? Que é como se fosse um laboratório também, um pouco, né? Tem essa sensação de experimentar, de experiência, dessas misturas, de testar e errar, até acertar. Então, acho que tem essa coisa meio de laboratório também, né, Bel? Com certeza, com certeza. Além de cozinheira, a gente se sente um pouco ali de cientista, né? Porque são várias misturas, né? É uma alquimia incrível. Às vezes você é intolerante ao glúten, hoje em dia a gente já tem farinha sem glúten, então é como o mundo vegetariano vegano, né? Hoje em dia tem hambúrguer de planta, então, assim como a planificação, né? Ela vai criando, vai crescendo e a gente acaba descobrindo coisas que antes a gente ficava limitada ali, né? No pensamento. Então, eu sei que esse ano eu estou estudando para fazer planeções com a alimentação natural, clientes fingiram muito, então, já para esse ano a gente está planejando um pouco mais aí na planificação. E é muito gostoso, né? É sempre um aprendizado, então vale a pena. Com certeza. E vocês, Flávia, estão com algum projeto novo? Vão testar alguma receita nova também? Vivem esse experimento no dia a dia da produção do pão? Então, tem um pão que eu estou querendo experimentar, que é colocando óleo de bendeiro. porque tem uma cozinheira que faz comida africana e aí ela... Eu estava conversando com ela e aí a gente estava com essa ideia de colocar o óleo de bendeiro no pão para fazer um pão com esse aroma, essa proposta de uma gastronomia mais africana que tem essa referência. Então, é uma coisa que eu estou querendo experimentar, estou querendo aproveitar essa fornada de agora e poder fazer essas experimentações. Ah, que legal! Entendi, mas as pessoas gostam muito do alecrim e do integral. Multigrão só tem uma cliente que gosta, tem pessoas que experimentam, mas acaba que sendo assim... O carro-chefe é o integral, o alecrim e o de passas, como a Maria Fernanda falou, de aveia e passas, que é o que o pessoal gosta muito. E também a gente não cria muitos sabores, porque realmente a gente está muito com esse foco no artesanal mesmo. É um pão que é feito em uma forma, de pão de forma, não é feito naquelas cestas, porque também a ideia é que seja um pão para poder fazer sanduíche, as pessoas vão cortando de acordo com, que é mais grossinha, fatia, que é mais fininha, enfim, essa que é a nossa proposta, que é o pão do dia a dia mesmo. Muito legal, gente! A gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje, foi muito legal perceber com vocês essa importância do processo, né? A gente fala do pão, do resultado final, do resultado financeiro, mas como que o processo é muito importante, muito relevante quando você fala em panificação caseira, né? E acho que por isso que o resultado é um produto com tanto amor, um produto tão afetivo e um produto tão saudável, né? Que a gente também reforçou bastante aqui. O debate virtual de hoje está chegando ao fim. Dessa vez a gente falou de um tema leve e cheio de sabor, mas que é um exemplo de como a pandemia fez com que a gente mudasse de hábitos, mudasse de comportamento, criasse novas rotinas, novas formas de consumir e fosse de fato resiliente. Eu agradeço a Flávia e a Bel pela presença, por compartilharem com a gente a história delas e também agradeço a você que estava em casa nos assistindo, nos fazendo companhia. Para rever o programa de hoje é só acessar o site da TV Alerj ou o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho